Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vídeo no canal, continuando a nossa saga aqui em Shadow of the Ultimate Raider Books on the Table, rapaz. Vamos aqui, olha. Já vi que tem que puxar isso aqui. Tem um negócio de luz aqui, olha lá. Tem coisa que é assim, né? Sabia que era tranquilo, porque tinha um carrinho aqui, eu vi uns raios de luz descendo, não sei o que. Os cenários são muito bem detalhados, né? Olha isso. Caraca, velho. Hum... Aparentemente eu vou ter que vir, né? Esse espelho tem que te dar uma mão. Tem que virar o espelho ali. Ah não, tem que tirar o pó mesmo. E aí, funcionou. A luz leva por esse caminho. Maravilha. Minha um XPzinho. Ah, o que que ocorre com essas pessoas? Parece que a luz ativou alguma coisa. Opa! Olhar esses o que, rapaz? Olha ali, vamos ver o que tem ali, ó. Tem um... Ah, o careta foi fazer a mesma coisa aí. Parece que não deu muito certo não, né, filho? É, rapaz. Outros já acharam. Eu tinha achado a bagaça aqui, mas... As pessoas foram torturadas. Enduradas no hotel. Espera aí. Não, acho que isso era só uma cripta. É, realmente aqui parece que era uma coisa muito... Acho que tem uma ordem certa, talvez, pra fazer aqui. É que eu não sei a ordem certa. E agora? Será que eu vou morrer? Olha aí. O negócio é sinistro. Olha isso. Lara, isso é o que eu acho que é. As estações da Via Sacra de novo? Mas, concúbios. Isso não é sacrilégio? Não, exatamente. Eles podiam estar prestando um tributo grandioso. Ou eram só doentinhos? Essa deve ser a estação 6. Preciso direcionar a luz à esquerda pra cena da crucificação. Direcionar a luz... Isso aqui. Será que tem que puxar isso pra cá? Então, o Lopes encenou a crucificação toda com o Lopes? Parece sacrilégio. Acho que isso era um lugar de adoração. Preciso direcionar a luz à esquerda pra cena da crucificação. Eu não sei como fazer isto. Aqui, eu tenho que empurrar isso aqui. Vamos ver. Isso aqui vai pegar na... Na... Aí. Ainda bem que eu não estava aqui junto com o Lopes. Ok. Aí, agora eu venho aqui e uso Brig Nights. Tem que direcionar pra... Crucificação? Não tem aqueles que matam o corpo, mas são incapazes de matar a gente. Não deixa o Lopes te afetar. Ele já causou problemas demais. Vamos com isso. Preciso direcionar a luz à esquerda pra cena da crucificação. Ah, aqui, 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 tá. Volta, 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 volta. Acho que é aqui. Acho que é aqui, né? Deixa eu só botar pra iniciar aqui o Brig Nights aqui. Um negócio aqui que eu estou usando pra o cronômetro, né? Tá. Ah, tá. Agora eu tenho que pegar aquele outro ali. Tô entendendo. Tô entendendo. Aos pouquinhos a gente vai entendendo. Aos pouquinhos a gente vai entendendo. Primeiro eu tenho que... Aí, cheguei na luz. Aí, agora... O que que o carrinho tá andando? Agora eu coloquei... Aí, depois, os caras martelam. Então, acho que é o último. Aí. É, aqui, tem os caras martelando ali, né? Acho que é isso aqui. O que é isso aqui? O que foi que aconteceu aqui? López fez seu discípulo emparedá-lo e aí... Ah. Senta este tempo. A caixa de ischew. A caixa de ischew. Ah. Somente as mãos de quem é digno podem tomar o destino das minhas. Acho que é você então. Ele nos fez de palhaços. Todas as pistas eram sabotadas. Tudo para mandar a caixa triompédia. E as pessoas de Paititi. Ele estava completamente consumido por ela. Eita. Caraca, velho. Esse jogo é muito show, cara. Muito show mesmo. Bora, 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 bora. E cadê o Careta? Será que ele está seguindo ela? E cadê o Careta? Será que ele está seguindo ela? A Baiti, mas que ele está seguindo ela? Tudo isso é uma pessoa que tentou fugir? Será? Vai, 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 vai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, 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 vai. O que é que dá? Amaru! Bora! Solta ele! Deixa ele ir e eu entrego a caixa. Lara, o que está fazendo? Já perdi pessoas demais. Filha da mãe, aquele ali está na minha caderneta aqui. Parece que eu esqueci que você matou a mulher lá, rapaz. Eu sei que perdeu. Seu pai era brilhante. Ele foi tirado de mim antes que eu soubesse. Ele era meu amigo. Mas... Era obcecado e incansável. Você não o conhecia. Ele se recusou a ver o potencial de destruição em seu trabalho. Precisou ser impedido. Você mandou o matarem. Ele teria levado o pai de Ti a público. tudo o que eu amo, tudo pelo que eu lutei. O meu mundo seria destruído. E quanto ao meu mundo? Vamos, Lara. Você sabe que não é o mesmo. É para uma menina de nove anos. Eu era uma criança. Havia muito em jogo. Uma civilização inteira. Centenas de anos de independência. Milhares de vidas. Eu não tive escolha. Sempre tem uma escolha. Não é tarde demais. Você pode honrar o Nurato e restaurar o sol. Não. A ameaça precisa ser erradicada. Você é um covarde assassino e egoísta. E você, Lara? Quantas vidas você tirou? E em busca de quê? E em busca de quê? Lara! Vai! Para em ele! Vamos pegar a arma, filho. Ela joga a arma no chão. Saiu na frente! Vai! Mas que merda! Beleza! Tive que fazer um... Tive que fazer um corte aí, galera. Porque o vídeo... Acabou travando o game. Infelizmente tem hora que dá umas travadas no jogo. E aí eu precisei reiniciar o game aqui, né? Então por isso que teve um cortezinho aí. Comandante Hork? Mantenham esse canal livre. Mas senhor, estamos ouvindo um tumulto a noroeste. A situação está sendo normalizada. Repito, mantenham esse canal livre. Hork desligando. Merda! Cuidado! Como isso aconteceu? Preciso encontrar. O que é isso? 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 Não, não, não. O que é isso? Algo eliminado! Caguei. Caguei. Era o Hork? Que acabou de passar? Era. Acha que devemos chamá-lo? De jeito nenhum. Se a situação mudar, ele vai nos avisar. Espero que eu consiga ver quando eles tirarem daqui. Eu vou meter bala nesses caras, viu? Vou meter bala nesses caras. Tem que saber. Eu ia tentar ser mais stealth, mas acho que não vai dar muito certo. Eu estou com um monte de ponto de habilidade para usar. Maravilha. Vou pegar a munição desses caretas aqui. Não era bem isso que... Eu ia... Eu achei que eu ia conseguir ser um pouco mais stealth, mas não deu, não. Vamos ver aqui. Rock falando. Jonah Mayaba está com a caixa. Lara Croft foi avistada pela última vez na igreja. Encontrem eles. Deixaram ela sozinha na igreja? Tava um caos lá dentro. É óbvio. Mas essa é a Croft. Tinha algo mais importante para a gente lidar. Vou pegar aqui uma laminha. Cadê a laminha? Como é que ele pretende fugir? Aí. Aí. Certo. Então agora sabemos que o inimigo está aqui. O inimigo está ali. O cara não viu. Deu tudo errado de novo. O cara não viu. E... Aqui. Não é? Adivinha quem é? Adivinha quem é que não vai sair. E agora eu tô com aquela arma aqui Que tem um monte de tiro ali e tal Vou pegar a munição aqui, cara Deixa eu dar uma olhadinha se não tem nada escondido aqui Aparentemente não Acho que é a pólvora negra isso aqui Bem, acho que já... Ah, e essa cruz aqui? Ele tá mostrando essa cruz aqui Dá pra subir nela? Entendi, mas não... Não era isso que eu queria fazer? Marlar a Croft Ouviram o comandante Vamos caçar Croft, eu sei que você tá aí Eu devia ter te matado na Sibéria Mas o Domingues se opôs A culpa é minha Mas eu vou consertar esse erro Agora Ok Tá Espera Aí Maravilha Menos um, menos um Vem cá, vem cá Essa sombra aparece suspeita Mais um, mais um, mais um Aí Você sabia que ainda tem rum em uns desses barris? Por Deus, Morgan Foca no trabalho Opa, 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 opa Nem viu, hein? Headshots Aí sim Ah, é? Ó Isso aí Pulo pro mato, pulo pro mato, pulo pro mato Ok Opa 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 E aí, pega munição, pega munição, munições, municiones, tem um helicóptero aqui, meu nariz to coçado, tanta coisa ao mesmo tempo, caraca, velho, tomara que o game não trave de novo, ele tá rodando até legal, vocês tão vendo aí, né, eu tô conseguindo gravar ele de boa e tal, mas, às vezes... Ih, agora o cara tá com aquela coisa thermal lá. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu jogo a ver. Volta, volta pra trás, não dá pra voltar. Ok. Ok. Vou meter muniçãozinho aqui. Eita, bugou, 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 bugou. Ok. Peraí, vamos botar fogo na galera aqui. Aí, vai lá, pega fogo. Aí, hehehe. Opa. Também sem jogar negócio, rapaz. Rapaz, com controle pra mirar aqui, às vezes, mesmo com o Big Night aqui, às vezes é meio ruim. Cara, tô no helicóptero, eu tô com violão. O quê? Rápido. É dois corpos que tem aqui ou o cara caiu... Eita, não tô entendendo nada ali. Hihihi. Ok, pra onde que eu tenho que ir? Ok, o cara pega aí. Um portão aqui. Ok, 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 ok. Eita. O negócio tá feio. O negócio tá feio. O negócio tá feio. Pronto. Você tá bem? Eu tô bem. Tudo bem. Certo. Jonah! Meu Deus. Pronto? Ah, isso. Consegui. Tô bem. Em que você tava pensando? Se eu fosse você, teria funcionado. Não podem ir muito longe. Vai. Vai, a gente dá conta. Tá começando a nevar ali, sei lá, não tô entendendo nada. Eu acredito que eu posso ir voar. Não, não. E eu caí. Ban, 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 ban. Ban, ban. Estou de motor. Estou de motor. Estou de motor. Caraca. Tem que prestar atenção ali. E ali na frente eu não entendi para onde tem que pular não. Ah, eu tinha que jogar um negócio aqui. Olha o que eu vi. Meu Deus. Vai, 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 vai. Caraca, velho. Ah, apertei o botão errado, gente. Só falta voltar lá em cima, né? Se voltar lá em cima eu vou fazer um corte. Ah, beleza, beleza, beleza. Meu Deus do céu. Não, eu pulei antes, eu pulei antes. Não, você não fica apertando o pulo não, que ela fica doida. Ah, eu apertei o pão agora, eu apertei o pulo. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Não, você está novamente criando a porta do caixa parecido? Eu fiquei com o Vorarelo na chOkay. Obrigado. Obrigado. Faltam até Pai Titi. Quase lá. Desculpa, temos perdido a casa. Não é culpa sua. É... do Domingues, é... da Trindade. Desde que posso me lembrar, desde sempre, a culpa é deles. Eu podia ter tido uma família. Tudo podia ter sido diferente. Vamos pegar a caixa e vamos impedir o Domingues. Vossa Majestade. Lara! Onde... onde está a caixa? Amaru a tem. Mas a morte do sol se aproxima. Vamos recuperá-la antes que ele complete o ritual. Isso não vai ser fácil. Teremos que mudar o plano. Por favor, tome o tempo que for preciso para se preparar. Reuniremos informações e guerreiros. Obrigada. Vou ficar aqui e ajudar o Tio. Me aviso se precisar. Certo. Beleza pessoal. Eu vou aproveitando que chegamos aqui de volta a Cidade Proibida, Cidade Escondida, sei lá, esqueci o nome da cidade. E vou encerrando este vídeo por aqui, já tivemos várias emoções neste vídeo. Valeu, espero que vocês tenham gostado do vídeo Até paz